A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento propõe nesta fazenda de piscicultura caracterizar pontos fortes de uma propriedade que utiliza os modernos conceitos de produção sustentável. Para evitar o aparecimento de erosões, os morros deverão ser contidos com a utilização de curvas de nível. Este manejo promove uma maior infiltração de água para o lençol freático e diminui a formação de enxurradas. A preservação das matas ciliares darão proteção contra assoreamento e ajudarão a manutenção das nascentes. Neste modelo, evita-se o represamento do curso d'água, utilizando-se para isto um canal de abastecimento que capta água diretamente do curso d'água, aproveitando-se do desnível natural, gerando economia de energia elétrica com o bombeamento, minimizando o impacto ambiental. Utiliza-se um barramento artificial para armazenar e alimentar os canais de distribuição para os viveiros. Este, objetiva manter o fluxo de água normal o ano todo. Os viveiros devem ser construídos em solos com um mínimo de 30% de argila, para evitar a erosão de taludes e perda de água por infiltração nos primeiros anos. Em solos com argila inferior a este valor, deve-se utilizar medidas alternativas de vedação. As fazendas de piscicultura deverão utilizar materiais e equipamentos adequados para despesca, evitando perdas de peixe por manejo inadequado. Os funcionários deverão ser registrados e utilizar equipamentos de segurança. A sustentabilidade do modelo passa pela baixa renovação de água, ração industrializada de excelente qualidade, densidade compatível com o sistema de produção, espécie da passia hidrográfica e interação com outras criações como caprinos e ovinos e outras produções como óleicultura e fruticultura. Desta forma, os vegetais, além da irrigação, aproveitarão os nutrientes produzidos pelos peixes. Os caprinos e ovinos poderão pastar ao redor dos viveiros controlando o crescimento da grama e fornecerão o esterco que será utilizado para a produção do plankton. A água residual não utilizada na irrigação passa por um sistema de filtragem natural, com a utilização de plantas aquáticas filtradoras, que aproveitarão os nutrientes produzidos pela piscicultura. As espécies como lambari, urimata e cascudos serão utilizadas, objetivando a disponibilização dos nutrientes depositados no fundo da lagoa de decantação. Após passar pela lagoa de decantação, a água estará pronta para ser devolvida ao ambiente natural. Os peixes serão sensibilizados através de choque térmico e transportados ao frigorífico em caixas térmicas com gelo. No frigorífico, o pescado será processado, podendo ser repassado ao supermercado e viscerado ou em cortes. Seguindo estes conceitos de produção, o consumidor terá acesso a um produto de excelente qualidade e socioambientalmente sustentável.